Os novos episódios dos Segredos da Tia Cátia estão quase a chegar. Bem-vindo a este palco, que no fundo é aquele onde eu atuo todos os dias. E não há segredo que resista. Era lá que eu já te digo. A este palco de sabores e a boa companhia. Tu não tens aí nenhuma música para fazer o que eu sou? Podia ser, sei lá. Quando te seco, fico louco, amigo choco. Os Segredos da Tia Cátia. Estreia 15 de Julho. Quem é que sabe, hein? Quem é que sabe? É, Tia Cátia. No 24 Kitchen. Tia Cátia.